Lavadeira Bora Seguinte minha tropa, bora tá botando essas vacas aqui ó Pra o pasto de lá Bora lavadeira Bora Bora Ela tá botando essas vacas tropa Dois dias quase Não tá colocando essas vacas pro pasto do tanque tropa Ó o bezerro já passou de novo, ele tá lá no canto Ih ó, aqui tá Bora Bora Tá ali tropa, tem um bezerro Tá no canto Bora resque É isso né, resque Bora Será que você tá acolhendo aqui? Vamos Vamos dar uma olhada Aqui, aqui, aqui Aqui, resquei Um peixe Ó, um peixe morto Aqui tem peixe, tem problema Eu acho que tem peixe da água Bora Vai levar Bora Vai Bora A chuva é assim, troca com tudo Vai Tá ali Tá ali Tá ali Tá ali Deixa eu ver se eu consigo ver ele É um bezerro mesmo Tá ali Tá ali Ó, e o milho tá subindo O milho tá subindo, troca O milho tá subindo, viu Agora é o seguinte Agora eu não tô vendo o bezerro mais não, troca Vamos subir na cerca Ó Tô vendo, cadê? Aqui É, dá pra ver mais, ó Vou fazer o seguinte Tem até o martelo aqui Vou entrar Vamos entrar por aqui Eu não tô vendo mais o bezerro, troca Vou subir na cerca ali, ó Ó Vou subir pra cá Vamos lá Vamos lá ver mais Vou subir na cerca que eu quero ver se eu consigo ver, tô Tá ali, ó Tá ali, ó Tá tudo bem arreitadazinho Vou ver se eu tenho que subir agora na cerca pra eu achar o bezerro, troca Não consigo ver o bezerro mais não Vamos lá Não consigo ver mais o bezerro, troca Desceu pra lá, pra dentro O que vocês acham? Vamos ver Ó, tá ali no canto, ó Vem ali no canto, troca Vamo Eu não quero tá Pra dentro desse meio, não, troca Tá verão Olha esse aqui Tá verão aqui Olha esse aqui A parte mais pequena do milho Porque eu quero ver se aquele bezerro tá dentro, troca Aqui, parece que realmente ele tá dentro Tá verão, né? Daí esse aqui Bora, marreu Vamo lá ver, troca, se tá dentro mesmo É, tá dentro Já consegui ver ele Ih, é isso aí, troca O bezerro não tem trégua não Foi aí atrás da cerca, viu? Só que eu acredito que ele passou em outro lugar Olha ele lá, ó É Vamos correr aqui Desse meio aqui, troca Com esse gado Passando agora Não vai dar bom, ó Tô de comida aqui, já Ó, tô de comida O gado passou cera, troca, no meio Aqui é um pedacinho de capoeira bem pequenininho Por aqui, rosca Vamo descer Ó, comeu tudo aqui, ó Era pra eu ter vindo de bota, troca, mas Não dá nada não Tá bem ali E ó, comeu o milho todinho aqui, ó Hum Cê tá doido, hein O gado quando começa, ó Aqui, ó Tudo com o milho O gado, troca, quando ele começa O milho tá bonito aqui, até O gado, ó Olha a longeura daqui pra lá Será que é longe? O gado, ó Tudo pisado aqui, ó Olha o resto que mais deu Aqui, troca É uma tirinha de capoeira De pequenininha Então, ó Quando o gado, ele começa a comer o milho É, o cara tem que ajeitar toda a cerca E ficar muito de olho Pra ver como é que tá passando Se realmente tá forçando a cerca Ou se Realmente tá dando pra passar Então Tudo isso Aqui ó Já tô desmatado, troca Bora Vamos ver Acredito que é o bezerro de novo É o bezerro de novo, troca Ó Tá dependendo Vai Vai botar ele pra fora O único parte que tá segurando eles É a parte do tanque, troca Então Bora Então É isso Vai Cerquinha aqui da estrada, ó Passou o larão Vai bezerro Bora Eu não vou andar muito atrás Bora Esse aqui O minha aqui tá bem pequeno Eu vou evitar andar muito atrás dele, troca Porque É Ele pode dar um conhecimento no cara Vai bezerro Vai Bora Bora Eu ainda vou abrir o concheto lá, troca Bezerro Vai Eu vou tirar aquelas vacas do pasto lá também Troca O milho tá bonito lá em cima, viu Ele tá bonito Eu vou tá fazendo um vídeo do milho também, troca Bora Vai Eu vou tá fazendo um vídeo do milho É isso aí Depois tá meio sereno Ó Tá meio sereno depois Foi E O bezerro não dá trégua, troca Cê tá doido, hein Vai Vai bezerro Bora Ele é manso, viu, troca Ele é um pouco louco Porque ele é manso Dos mini boi, ele é o mais manso Vai Vai Ê Eu abri o concheto Era pra ter deixado aberto Ele aí, ó Mas não deixei nenhum, troca Aquelas vacas tudo Tem que jogar por parte de cá Eu tô todo sui já Vamo lá É Eu vou mostrar pra vocês a seca lá, troca Vem escorrendo Já é o quê? Já é a terceira vez que o gado tá passando Então, bora Vai 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 Mais uma vez Tiramos o bezerro, troca Ele tá doido, hein Mais uma vez Vamo fechar esse concheto aqui agora E eu mostro pra vocês Deixa eu tá fechando e eu já vou Troca chorito Troca Vamo Vamo O bezerro tá ali, ó Já tirei do parque Agora nós vai fazer o seguinte Tirar aquelas vacas Vamo botar elas pra beber, né Por mais que hoje tá um dia meio serenoso aí O gado não bebe muito quando tá chovendo Olha só, brincando Chorito É, troca E, ó Lembrando, vocês devem estar se perguntando Por que aquele milho ali tá maior E esse tá mais pequeno Porque esse foi plantado com um dia de diferença O gado depenou, mijável Chega, lavadeira Bom, vamo abrir aqui, troca Que eu já mostro pra vocês Isso aí, troca É, eu já botei o bezerro pra ali Ele deve tá lá no tanque Bora resque Vamo agora buscar essas vacas ali E vamo botar pra parte de cá Vamo sair de dentro do í Você tá doidinho Eu sou de troca A bezerra lá no tanque Aquele pontinho lá é o bezerro Vamo Vamo Tá indo buscar essas vacas Agora isso aqui, troca Vamo deitar logo em sarame Vamo deitar logo Que sarame não tá sendo usado É da antiga cerca Vamo deitar Troca, vou deitar em sarame Eu mostro pra vocês, ó Tá pregado, troca, ó Pregado, ó O grampo ali, ó Eu ia tirar Porque aí o cara evita dar as vacas vindo, né Caso cair ou rasgar algum peito da vaca Então, tem que ter cuidado E, ó Uma coisa muito importante, troca Essa aqui Eu tava atirando o arame O arame bateu bem no meu dedo Bateu com força mesmo Tenho resquegado o arame Tenho resquegado a roscazinha ali do arame Já era Resque! Resque! Tá comendo, troca Um peixe Que lá achou morto No tanque Cachorro, né, troca Infelizmente É Eu só apelado isso Uma hora ou outra Ele vai acabar comendo E, ó Meu dedo cega Ficou esquisito Será que quebreu o dedo, troca? Será que quebreu o dedo? Será que quebreu o dedo, troca? Será que quebreu o dedo, troca? Fiquei batido Foi assim Eu acho que não Ficou bem esquisito Ó Ó Ó O bilho já tá ali Vai Bora, vaca Bora 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 Meu milho tá bonito, troca Vou gravar um vídeo do milho Ó Agora o arame, troca Ele bateu bem em cima No meu dedo, viu Chega, ficou esquisito Ó Chega tá estranho Será que quebreu o dedo, troca? O que vocês acham? Tá vindo um sereno aqui agora, vamos Bora Vai, vaca Bora Vai, simbora Vamos ver Eu acho que não, troca Tá vindo um sereno aqui, troca Não vou conseguir gravar uma da chuva Meu celular tem Pratação contra o respiro de água Porém não é a prova de água Vai, vaca Ele não é a prova de água Então Respingo Tem que ter cuidado Pra piorar nenhuma do seu truço, troca Então Eu vou tá parando de gravar, ó Vem puro o sereno E vamos tá tirando as vacas Que eu mostro tudo pra vocês Então Só bora E é isso, troca Debaixo de sereno Tirei as vacas daqui E ó Chuva tá vindo Vamos guardar o smartphone E vamos embora Isso, troca Agora as vacas estão bebendo O sereno tá caindo Mas o smartphone tem proteção aí Contra o respingo Porém não é proteção a água Então Aquele jeito, né? É o básico Ó Tô tudo ali agora, tudo fechado Acerca eu não vou olhar, troca Porque tá caindo o sereno E é doze horas, viu? Doze horas Então É Aquele jeito Eu vou tá gravando o vídeo do milho pra vocês também Então é isso, troca Esse foi o vídeo Se vocês curtirem, deixem muito like Inscrevam o canal Porque eu vou ficando tranquilo debaixo de sereno Valeu É nóis E eu já fui